Mas olha só, agora a gente vai falar de um jogo que foi criado no Japão, olha aí, e foi criado nos anos 70, é o Airsoft, um esporte que simula combates, os praticantes que são divididos aí em times, não é? Normalmente dois times ou até mais times, dependendo da quantidade, precisam concluir um objetivo, não é? Então, vence a equipe que conseguir primeiro, eu não sei se foi boa ideia colocar Rogério numa dessas equipes, viu? Pois é, Rogério participou aí da simulação com a equipe Carcará, e a equipe Carcará nos representou em um evento nacional recentemente, a gente aproveita pra parabenizar aí a equipe Carcará. Agora já vou adiantando, Rogério, ó, vestiu a camisa, suou bastante, a gente ficou devendo essa matéria ontem pra você, e promessa é dívida, hoje a gente vai cumprir. Eu estou curiosa, eu já vi, né, algumas participações, mas você vai conferir, ó, na íntegra, é isso mesmo. Rogério, mostra aí que você é do time, você em dia, quero ver, viu? Faça bonito! Olá, galera, bom dia! Hoje nós vamos radicalizar em um esporte maravilhoso, ou seria um jogo? Ah, eu só sei que você vai ficar por dentro do que é o Airsoft, e para isso a gente convida para jogar, para brincar, para explicar, o Giovanni, ele que é um jogador nato. Me conta uma coisa, o que significa Airsoft? Que jogo é esse? Veio de onde? Então, Rogério, o Airsoft surgiu no Japão, né, na década de 70, lá é tido como um esporte, é muito conhecido, chegou no Brasil há pouco tempo, e tem chamado muita atenção, tem atraído muitos jogadores. Ele se baseia em armas elétricas, são réplicas, é muito fiéis de armas que existem, certo? E é muito divertido, está tendo grande visibilidade, temos bastantes equipes, muitas pessoas têm aderido ao esporte, têm procurado, muitos por diversão apenas, como um hobby no final de semana, outros como nós, que levamos um pouquinho mais a sério e vestimos bem a camisa do esporte. Quais são as regras? Colocar essa roupa de tartaruga ninja, depois pega uma arma e um sai se escondendo e o outro vai atirando até acertar? Pronto, então, existem diversos modos de jogo, né, o mais comum é esse, que são dimes, um de cada lado e vocês podem colocar um objetivo, um captura de bandeira, ou resgatar um refém, né, o Airsoft baseia nisso, em reencenação de batalhas, de eventos militares que ocorreram ou não. No caso, hoje a gente vai fazer um joguinho diferente com você. É como você falou, existe a questão da roupa, né, e o que é primordial no esporte é o óculos de proteção. A segurança é primordial para a prática esportiva do Airsoft. Pronto, então eu posso ficar sentado ali e pedindo para você ir atirando nos outros, eu só observando? Não, não, a gente vai fazer um negócio mais divertido, vamos colocar você no campo para você resgatar um refém lá. Ah, então vamos nessa. Então vamos nessa. E o que é um negócio mais divertido? E o grupo mostrou nessa primeira simulação um resgate de refém. Por entre os escombros, eu e a equipe fomos em busca do parceiro Giovanni. E o que é um negócio mais divertido? A CIDADE NO BRASIL 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 Viu?